Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Logo que o deus do mar desapareceu, após ter dado as instruções para Rama, que construísse uma ponte até Lanka, todos os macacos ficaram impressionados. Sob a liderança de Rama, os macacos invadiram as extensas florestas e arrancaram pedras e árvores enormes e jogaram no mar. Os macacos colossais, de poder extraordinário, encheram o mar de pedras, pedregulhos, colinas e árvores. Todo mundo estava ocupado trazendo alguma coisa, tudo de acordo com a sua força e capacidade. Em cinco dias, Nala, com a ajuda de inúmeros macacos, construiu uma ponte que tinha 80 milhas de largura e 800 milhas de comprimento. Através do vasto oceano, parecia tão encantadora quanto a Via Láctea no espaço. Os devas, santos e sábios, derramaram suas bênçãos sobre os macacos, que seriam fundamentais para matar a Ravana e todo o seu exército. Tendo chegado a outra margem, pela ponte construída pelo grande arquiteto Nala, o exército de macacos acamparam as margens de Lanka, que abundavam em raízes, frutas e água potável. No momento em que Ravana ouviu que o mar havia sido transposto, o demônio de dez cabeças, exclamou com suas dez línguas de uma só vez. O que? Rama realmente fez uma ponte sobre as ondas? O vigoroso Ravana tentou conquistar o coração de Sita. Por meio de uma ilusão mágica, ele mandou chamar um mago demônio chamado Vijujihua, Língua Relâmpago, e deu ordens a ele. Prepare uma cabeça que pareça exatamente com a de Rama, e que Sita pense que é o próprio esposo dela. Ravana foi até Sita e mostrou a cabeça ilusória de Rama, e ela ficou horrorizada e chorou amargamente. Mas mesmo assim, ela não se entregou a Ravana. Logo, ele foi informado que os macacos estavam chegando ao portão da cidade. Ravana ficou um tanto apavorado ao saber que o exército de Rama havia sitiado toda a Lanka por todos os lados. Ele subiu em sua torre para testemunhar o exército de Rama com seus próprios olhos. Ele ficou horrorizado ao ver Lanka com suas montanhas, bosques, florestas cercadas por todos os lados, por inúmeros macacos que estavam ansiosos para lutar. Vendo a terra ao redor de Lanka escurecida pelo enorme exército de macacos, ele pensou como eles deveriam ser eliminados. Sugriva avistou Ravana observando suas tropas. Seu sangue ferveu ao ver o demônio perverso que sequestrou Mães Sita, e ele saltou para o céu e pousou no topo da torre onde Ravana estava. Sugriva avisou Ravana que este seria seu último dia, então ele se lançou sobre ele derrubando sua coroa e deu-lhe um golpe poderoso. Eles lutaram juntos por algum tempo. Ambos eram lutadores fortes e poderosos. Ravana tentou todos os movimentos que conhecia nas artes de luta livre, mas ele falhou em dominar Sugriva, então ele recorreu à magia que só os fantasmas possuem. Sugriva imediatamente voltou para onde Rama estava. Os líderes dos macacos elogiaram-no, e o Sr. Rama estava feliz ao vê-lo são e salvo. Que valor que Sugriva demonstrou. Depois de observar as feridas sangrentas em seu corpo, o Sr. Rama exclamou, Sugriva, eu fico maravilhado com sua bravura, mas um rei não deve correr riscos desse tipo. Sugriva confessou seu erro. O Sr. Rama não podia mais tolerar que Sita fosse uma cativa dentro das paredes de Lanka, então ele ordenou um ataque imediato com todos os macacos e ursos naquela cidade condenada. Eles atiraram pedras nos enormes portões da cidade. Jogaram árvores gigantescas contra os soldados demônios, esmagando-os até a morte. Um enorme exército foi enviado por Ravana em retaliação. Uma batalha furiosa foi travada. Todos os macacos estavam apenas armados com pedras e árvores, e usavam suas unhas e dentes para destruírem os demônios. Milhares caíam mortos de ambos os lados. Rama e Lakshmana mataram milhares de soldados demônios com suas flechas afiadas, e o fluxo de sangue que saiu parecia rios vermelhos. Eles continuaram lutando por dias e noites, mas o comum era a luta durante o dia. À noite, eles recolhiam os mortos. Houve um dia que, mesmo depois do pôr do sol, os demônios continuaram lutando contra eles. O poder dos demônios se fortaleciam à noite, e os macacos estavam muito cansados. Houve massacres terríveis de ambos os lados. Angada lutou um duelo com Indrajit, o filho mais valente dos Daishas. Angada chegou até a matar os cavalos, o cocheiro, e ainda quebeu a carruagem, e deixou somente pedaços de madeira. Hanuman estava envolvido num duelo com Jambumali. Emila lutou com Unicumba, o valente filho de Kumbakarna.